Antes de ouvir este capítulo deixe seu like e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Livro A Renovação do Coração Introdução Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus de Nazaré, João capítulo 4 versículo 14 Quando nos abrimos para os escritos do Novo Testamento e concentramos a mente e o coração em um dos Evangelhos ou em uma epístola como Efésios ou Primeiro Pedro, temos a impressão incontestável que estamos olhando para outro mundo e para outra vida. É a vida no reino dos céus. É um mundo divino e uma vida divina. Ao mesmo tempo, porém, é um mundo e uma vida nos quais pessoas comuns entraram e continuam entrando neste exato momento. É um mundo que parece acessível para nós e nos convida a entrar. Sentimos o seu chamado. Para aqueles que entregam a vida a este novo mundo, por meio da confiança em Jesus, promessas surpreendentes saltam aos olhos. Um bom exemplo é quando lemos as palavras de Jesus dizendo que aqueles que se entregarem a ele receberão a água viva, o Espírito de Deus, impedindo que sejam dominados pelos próprios desejos. Esta água será uma fonte que jorrará para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Ela se transformará em rios de água viva fluindo do centro da vida do crente para um mundo sedento. João capítulo 7, versículo 38. Ou quando lemos a oração de Paulo para que os crentes possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam tomados pela plenitude de Deus, pelo poder que opera em nós e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20. Paráfrase. Outro exemplo são as palavras de Pedro sobre como aqueles que amam e confiam em Jesus exultam com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Com verdadeiro amor fraternal derramado de seus corações. Capítulo 1, versículo 22. Despojando-se de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Capítulo 2, versículo 1. Silenciando os zombadores do caminho de Cristo pela prática do bem. Capítulo 2, versículo 15. E lançando todas as ansiedade sobre Deus porque Ele cuida de nós. Capítulo 5, versículo 7. A visão é clara e quem estiver aberto para ela compreenderá o significado. Embora tudo seja evidente e desejável, precisamos admitir que em muitos períodos da história, bem como nos dias atuais, os cristãos só conseguem encontrar o caminho para a vida divina lentamente e com muita dificuldade, isso quando o encontram. Creio que uma das razões pelas quais tantas pessoas fracassam em mergulhar nas palavras do Novo Testamento, negligenciando-as ou até evitando-as, é porque a vida que vem ali é muito diferente daquilo que conhecem por experiência própria. Isso é verdade até mesmo quando os cristãos são fiéis às igrejas deles da maneira prescrita e de fato tem Jesus Cristo como única esperança. Mesmo assim, a vida inquestionável apresentada no Novo Testamento só os desencorajam ou os deixam desesperançados. Por que é assim? Certamente a vida que Deus reservou para nós em Cristo não deveria ser um quebra-cabeça insolúvel. Com isso só nos resta uma explicação. Apesar de toda a nossa boa intenção e esforços extenuantes, não nos aproximamos dessa vida da forma correta. Não compreendemos nem transmitimos a sabedoria de Jesus e da Bíblia sobre o ser humano e a redenção dele pela graça dos poderes destrutivos que tem ocupado em todas as suas dimensões básicas. Não é verdade que onde existe uma vontade, automaticamente há um caminho, embora a vontade seja fundamental. É necessário que haja um entendimento do que exatamente deve ser feito e como isso pode ser alcançado, conhecer os instrumentos para a realização dessa vida e a ordem em que devem ser usados. A formação espiritual em Cristo é um processo ordenado. Embora Deus possa triunfar sobre a desordem, esta não é a opção dEle. Em vez de nos concentrarmos naquilo que Deus pode fazer, devemos ser humildes e aceitar os caminhos que Ele escolheu para trabalhar conosco. Estes caminhos são apresentados claramente na Bíblia, em especial nas palavras e na pessoa de Jesus. Ele nos convida a deixar os trabalhos árduos, principalmente os religiosos, e caminhar no jugo do treinamento com Ele. Este é o caminho da bondade e da mansidão, de descanso da alma, de transformação interior que se prova puxando a carga e carregando o fardo dEle junto com Ele, para que a vida seja mais leve e mais fácil. Mateus capítulo 11 versículo 28 ao 30. A distância e a dificuldade de entrar plenamente no mundo e na vida divinos deve-se inteiramente ao nosso fracasso em entender que o caminho interior é o caminho da transformação profunda, e que também fracassamos ao dar os pequenos passos que tranquilamente, e com certeza, nos levariam até lá. Este é um esperançoso insight que poderá salvar vidas. Para o indivíduo significa eliminar ou superar todos os obstáculos, jogar fora a velha criatura e se transformar em uma nova pessoa. Isso nos possibilitará andar cada vez mais na plenitude, santidade e no poder do reino dos céus. Ninguém precisa viver cheio de frustrações espirituais e pessoais. Uma vida de vitória sobre o pecado e as circunstâncias está ao nosso alcance. Para os grupos cristãos e os líderes, significa que há um caminho simples e direto no qual as congregações do povo de Jesus podem, sem exceção, cumprir o chamado dEle e serem uma eclesia, um ponto de contato entre céu e terra. Onde a curabilidade da cruz e da ressurreição pode salvar os perdidos e fortalecer os salvos na plenitude dos seres humanos em Cristo. Nenhuma vantagem especial, programações, talentos ou técnicas são exigidos. Não é exigido nem mesmo o pagamento de uma taxa. Apenas fidelidade ao processo de formação espiritual na semelhança de Cristo, conforme mostrado nas Escrituras e na vida de seu povo eleito durante os séculos. Tito capítulo 2 versículo 14